Salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Jack Top no meu canal Antes de começar esse vídeo, antes de vocês assistirem esse vídeo Já deixa bastante like aí pra me ajudar que outras pessoas consigam ver o meu canal E também, não se esquece de se inscrever no meu canal, estamos rumo a 5 mil inscritos E me segue lá no Instagram também, que a gente vai estar postando aqui embaixo O meu e o do Anthony também, tá? E os 10 meus que seguir nós, não vai estar seguindo de volta Tá? E gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog Gente, não me apaga isso aqui não, tá bom É porque eu tinha acabado de comer um bolo aqui, né? Eu e o Negu, o Negu comi a dele aqui, ó Né, Negu? O Negu fala, gente, ó, uns brinquedos jogados Né, Negu? Brinquedo Gente, vejo hoje que é a semana que vem, mando pra minha televisãozinha chegar Acabou de tomar uma botica aqui, viu? É, gente, tô com esse monstro aqui na cara, tá bom? Que acho que tá a partir desse, eu sei Vou arrumar aqui a casa Tava lavando roupa, lavei a louça também E vou limpar o banheiro Mas só vou limpar o banheiro quando eu e o Anthony tomar banho Porque depois molha tudo E como o nosso banheiro ainda não tem a parte da cortina do box Então molha tudo, gente Então vou deixar só pra fazer por último Aí aqui eu vou terminar de lavar as roupas Que vai chover Tá um tempo muito feio, gente Vou até mostrar pra vocês aqui Tá um tempo bem feio Tá até uns ventinhos aqui, ó Ó o vento que tá É que não dá pra vocês verem, gente Mas olha isso Acho que o povo já tá achando que eu sou louca O povo já tá pensando que essa menina é doida Aí, gente, ó Tem essas roupas pra lavar ainda Só que Só a coberta, aquelas cobertas ali, ó Que eu não vou lavar aqui na mão, tá? Vou levar lá pro meu pai O que a coberta é lavada na mão, gente Eu acho que fica chego ruim Tipo, no caso, eu lavando, entendeu? Não sei outras pessoas lavando Mas pra mim fica fedido Eu vou Terminar aqui, ó Que eu Gente, tá aqui que tá sujado agora Por causa que foi do bolo Que eu e o Anthony comemos Então eu vou lavar só essa aí E guardar essa loucinha aqui e secar Aqui eu vou limpar o fogão também Que deu uma sujadinha aqui ontem Quando eu fiz comida Ali essas panelas Gente, ó Não dá pra apagar a panela aqui em casa Sabe por quê? Porque como essas bolas Tô tudo quebrada Quebrada não Tô velha Aí o fogo fica alto demais Aí acaba ficando tudo preto As panela Parece fogo a lenha, né? Pode, parece fogo a lenha E vou fazer comida também É... Eu e o Anthony já almoçamos Nós almoçamos uma comida de ontem Que tinha sobrado Então nós vamos jantar Basicamente isso Aqui no quarto O que tem pra arrumar É a cama Mas a cama, gente Eu não vou Arrumar ela agora também Deixar pra arrumar Só quando o Anthony Tiver perto de dormir Por que que ele não vai Bacar tudo de novo, né, gente? E o Anthony Quando eu tô assinado pra fazer Eu vou ficar deitada aqui Assistindo série Ou o desenho, né? Porque eu também gosto de desenho E o Anthony também Mas é sobre isso Tô falando com vocês É que a gente já tô até Arrugando as coisas É a mania feia que eu tenho, viu? Mania feia não Acho que até é bom, né? Pra mim mesma, né? Mas é aí, gente Vamos mostrar tudo pra vocês O que eu vou fazer hoje Consegui a gente Comprar um transformador Pra poder ligar o McRondas, né? O McRondas lindo, perfeito Gente, ó A gente vê até o final Não sei se vocês vão gostar Bastante desse conteúdo, tá bom? E, ó Gente, o meu conteúdo Agora vai mudar, entendeu? Vai começar a ficar agora sim De rotinas, de mãe, entendeu? Mais mãezona pra vocês Vai começar Vou com vários conteúdos da hora A gente, da hora mesmo, entendeu? Nada desse negócio de Ah, em três meses Uma semana sem gravar vídeo Não, gente Agora vou começar a trazer Vários vídeos pra vocês Então vocês fiquem ligadinho aí, ó Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Tá bom? Pra vocês começarem a ver Ative também as suas notificações Também Pra todo dia que eu postar vídeo Já receber na tela do seu celular Ou no computador Tá bom? Então é isso Então, família Vocês estão falando Aqui já na cabeça de vocês Que eu já vou fazer outro vídeo, né? Então, gente Não continue aquele vídeo Naquele dia Porque eu acabei lá pro meu pai Aí eu acabei ficando Dois dias lá nele Fui num domingo Acho que foi num sábado à noite E voltei na segunda-feira Não, voltei hoje na verdade Na terça-feira Segunda-feira Tô achando que eu dormi demais Aí, tipo, eu fiquei dois dias lá só Aí eu fiz meu cabelinho aqui hoje, gente Gente, olha como ele cresceu Aí, gente Eu fiz meu cabelinho hoje Porque eu vou levar um treinol Na minha mãe Que ela pediu pra falar com ele Do nada, né? Na sala vai estar Desse dia desse vídeo E você tá falando assim Ainda é uma mentirosa Mas não, gente Eu vou tirar até um printzinho Ah, não Porque ela não foi um print, olha Aham Sei Ela que tinha ido lá na casa do meu pai Quando eu tava lá Que ela foi buscar meu irmão Aí foi daí que ela falou Vamos levar um antigo lá depois Só que eu cheguei aqui em casa, gente Pra poder arrumar aqui Porque como eu tinha ficado dois dias lá no meu pai Ai, gente, ó Não fica com agulhinha porque eu tô mexendo no meu cabelo, não Porque eu vou ficar o vídeo todo Eu vou ficar o vídeo todo Eu vou ficar o vídeo todo De um assim, mano Porque Não dá não Né? Acho assim Aí, gente Tipo assim Eu vim pra arrumar aqui as Ó, viu? Porque a gente não tem como Aí eu vim pra arrumar aqui as coisas, né? Porque como eu tinha ficado comigo em cima do fogão Aí Aí, gente Eu vim pra arrumar aqui as coisas, né? Pra tirar a comida dali, né? Porque já estragou Porque como eu fiquei dois dias fora Eu fui com ali em cima e estragou E o Antônio tá dormindo desde a hora que eu cheguei Eu cheguei aqui, acho que é umas quatro e pouco da tarde E já são o quê? Vai dar sete horas Já é sete horas já E o Antônio tá capotado Muito bonito Fica até meu cabelo, né? Com certeza Só que não lavei as panelas ainda Porque eu vou esperar ele logo na minha mãe Pra mim vir pra cá e ele lavar as panelas Porque eu vou agarrar toda a gente, entendeu? E vou comprar um inteligente também Porque Tipo, já tem um inteligente ali, né? Só que eu vou comprar um pra agarrar as panelas Que é o próprio pra isso Que nem ali tem gente que fala Outro nome aí que eu acho que é limpa no mínimo Aí, gente, eu vou aqui me maquiar Porque não dá pra andar na rua assim, ó Com essa espinha Já que eu tô com o cabelo feito, né? Que não chova, pelo amor de Deus Aí eu tô com o cabelo assim feito Já vou pelo menos passar uma maquiagem Pra esconder esse monstro aqui, né, gente? Porque senão não dá Aí eu vou pegar aqui meus restos de maquiagem, né? Que é os de sempre Os restos de maquiagem Inclusive, quem quiser mandar uma maquiagem aí, ó Porque se é uma parceria de maquiagem É só chamar no direct Eu vou achar aqui embaixo, tá bom? E meu e-mail também Eu vou achar aí na descrição do vídeo Mas é sobre isso, gatinha Eu acho que foi isso Calma aí É os gatos, gente Os gataiadas Aí, gente, eu peguei um copinho desse aqui também, ó Com água E Peguei esse pincelzinho Vou molhar um pouquinho ali pra não ficar Sabe? Porque como eu tava comendo um misto ali Não quero ficar Olhando, sabe? Aí eu vou molhar ele aqui Um pontinho Sempre que eu tô ensinando vocês, né? Não tá que nem tudo sozinho de maquiagem Porque nem eu sempre maquiai na verdade, gente Vou fazer com mais o que eu gostei E já volto com vocês, tá bom? Então, família Hoje eu tô aqui com vocês mais uma vez Ainda porque eu tô na minha casa agora E não tô mais com meu pai Vou terminar esse vídeo pra vocês hoje ainda Porque, gente, tô só enrolando Cada dia, né? Cada dia pra soltar esse vídeo pra vocês Que já tá até os povos lá no meu Instagram Falando assim quando eu vou soltar vídeo Mas eu falei provavelmente pra vocês, né? Que eu vou soltar vídeo toda semana Vou começar a soltar vídeo, acho que, uma vez por semana Então, você já se inscreve no canal E, gente, eu vou lavar aqui a louça Arrumar tudinho aqui, ó A louça tá aqui pra me arrumar As panelas tá aqui ainda Do dia que eu tinha mostrado pra vocês lá Que tava tudo sujo, né? Ainda tá Que eu vou te dominar no meu pai Olha como tá o estado da casa, gente Todo sujo Uma situação precária Mas eu tô aqui Com a Luana, né? Hoje Ah, porque tem que ver isso que você vai mostrar Aí ela tá me ajudando aqui, ó A gente tá no banheiro, né? Porque Pra ser igual a mim tem que ser igual mesmo, né? Hã? Hã? Pra ser igual a mim tem que ser bem igual mesmo, né? Tem que me ajudar mesmo Mas é sobre isso, gente A bichinha tá lavando aqui, ó Coloca o caderno do bagulho pra cá E o negro tá ali, você não pode fazer nada Que não pode fazer, né? É, cara Porque tem que dar mesmo Aí, gente, ó Aqui, ó Eu tenho que arrumar também Já coloquei a cortina ali Eu e a Luana A gente vai ficar muito linda, gente Vocês vão ver depois Como vai ficar tudo rosinha aqui na minha casa, tá bom? Então me acompanha aos poucos Que vocês vão ver Ó, gente Eu vou começar aqui a lavar a louça Vou mostrar pra vocês tudo Gente, ó Começou, parou Começou, parou Ai, gente Porque é assim, ó Eu me estresso rápido Você sabe como que eu sou estressada, né? Quem me acompanha no Instagram Sabe como que eu sou estressada Ainda mais quando eu tô com quem? Com o Negu Chato Não é Negu Chato? Mas é sobre isso Vou posicionar o celular em algum lugar aqui É que vou posicionar aqui Não sei se vai dar É, dá sim Vou posicionar o celular aqui em algum lugar Pra mostrar pra vocês Mas arrumando aqui a casa, tá bom? Então é isso Não sei se vai dar Salve, família Gente, ó Já outro dia Nem devia vir pra você dar faxina, né? Porque você sabe como que eu sou mal enrolada, né? Pra tudo, né? Mas quem me acompanha lá no Instagram Viu quando eu terminei Falando só pra vocês hoje Porque eu tô aqui no meu pai Tô até com a bisninha aqui do meu pai, Gabriele E o mundo ótimo tá aqui, ó Aí, gente, eu tô aqui no meu pai O Antônio tá por aí, ó Minha irmã já tá cantando Pra você dar pra você Arrubou Você tem que ver foda Aí, gente, eu vou terminar o vídeo pra vocês aqui hoje Tá bom? Eu acho que eu vou terminar agora mesmo Porque já vou começar outro vídeo pra vocês Talvez eu coloque até ela no meu próximo vídeo Tô pensando aqui já Até nos videozinhos Manda sugestão de vídeo pra mim nos comentários E também lá no meu Instagram, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o arroba Tem que saber? Tem que saber? Eu amo meu celular Aí, gente, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo Então vocês mandam sugestão de vídeo lá Pra eu fazer junto com ela, tá bom? Que eu vou estar trazendo pra vocês também no próximo vídeo Então já se inscreve aí no meu canal Deixa bastante like também Pra que outras pessoas possam ver meu vídeo E também ative as suas notificações Pra todo dia que eu postar vídeo Você receber na tela do seu celular Tablet ou computador também, né? Então até o próximo vídeo Beijão Tchau